Olá pessoal, bem vindos, sou Dan Robson, hoje vou mostrar aqui como farmar o Gauss, o novo Artframe Veloz que chegou aqui no Artframe. Bom, acabei de pegar aqui as quatro partes, na verdade são três partes que você farma em um certo local, o blueprint deles você tem que comprar aqui no mercado, então você vai vir aqui no mercado, vou mostrar onde você compra primeiro o diagrama, você vai vir aqui na nave, subiu aqui no mercado, vamos colocar Gauss, você pode estar comprando o Artframe inteiro, aqui são transplatina, ou comprar só o diagrama, tá vendo? Vou comprar aqui o diagrama, tá? Comprar, beleza? Se você for lá agora na equipamentos, digitar Gauss, Gauss, tá vendo? Eu tenho duas partes, então o mais difícil acho que foi o sistema, se eu me engano, tá? Mas vou mostrar onde você dropa as suas três partes, aproveitando também que teve com essa nova expansão aí, que veio no próprio Artframe, né? Além do Gauss e mais as armas, você também tem isso aqui, que é importante, tá vendo? O espaço de Riven, antes era 90, foi para 120, né? Então com isso a gente gastou aqui 600 platinas para poder sair do 90 para 120, vamos lá, tá? E com Gauss, veio também, vamos vir aqui ó, no universo, veio duas arminhas novas também, o Gauss aqui ó, então aqui no meu inventário, né? Essas três armas aqui a gente tem que dropar, e com Gauss, veio essas duas armas aqui, que eu vou descobrir aonde que droga, tá bom? Então vamos aqui, dropar o restante do Gauss, tá? Como eu já dropei, vou mostrar para vocês aqui, vamos fazer um longo vídeo, pra... tá? Ele vai estar dropando aqui ó, você vai vir aqui no planeta Insédna, beleza? Insédna, deixa o Insédna que você vê lá, tá bom? Então o único local que dropa ele, vai ser aqui ó, Insédna, você vai vir aqui ó, em Kelph, Kelph, clica aqui, tá? Tem a missão de sindicato aqui, né? Hoje, mas talvez quando você clicar não vai ter, então vai ser essa missão aqui ó, missão regular, tá? De... mas vamos aproveitar que eu tô com o build errada, eu vou vir com uma corinha aqui ó, que é mais fácil para farmar, porque eu consigo prender os bichinhos ali, vou pegar aqui minha build já pronta da Cora, vou deixar ela com alcance, e depois eu vou montar um vídeo super build, tá? Tá aqui, vou deixar até Arax mesmo, e beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, na Insédna, opa, aqui não, você vem aqui em Insédna, vamos subir na Insédna, Beleza, então vamos aqui ó, em Kelph, missão regular, interferência, tá vendo, não tem ideia, aqui é aquela missão, que você coloca, você pega um reagente de uma cor, digamos branca, e aí você coloca no branco, e vai ter assim, acho que são 10% de chance de cair os itens, eu vou fazer aqui umas rodadinhas, pra não ficar muito extenso o vídeo, porque geralmente isso aqui demora uns... vai passar aqui uns quase uns 20 minutos, mas aí eu vou fazer umas duas rodadinhas, se eu tá caindo uma parte, tá, como eu já tropei, então eu não preciso ficar até muito tempo aqui, vamos lá, então é uma missãozinha que é quase uma missão de sobrevivência, né, basicamente, fizeram uma tida nas cores agora do Warframe, ficou bem melhor, hein, vamos lá, tá vendo, então pode perceber aqui em cima, tá vendo, ó, chave requerida, tá vendo, chave requerida aqui em cima, dá pra ser a esperança de acelerar, né, então, chave azul, azul, azul claro, azul escuro, azul claro, vermelho e a branca, e aí você tem que proteger também, que vai vir um bicho tipo um homem bom, assim, tem que proteger pra ele não destruir, se for a corda tem que ficar mais fácil com a corda, que eu consigo segurar ele no caminho, né, vamos ver aqui qual chave que vai tá aparecendo, tá vendo, se for a velha meta desse lado, azul escuro aqui e azul claro pro outro lado, se você tiver na sequencia, tem um bônus de drop aqui, também é legal, mas não é necessário assim, pra não demorar você pode tipo caindo as chaves né, se você vai matando qualquer mob aqui, Ele pode estar Drupando as chaves Aleatório Amarela Azul Branco Claro Estou piscando aqui Mas É do jogo Piscando aqui Da vez piscando Por enquanto Não Aqui ó Tá vendo Drupou uma chave nem aqui Tá vendo Essa chave aqui Vou pegar essa chave aqui Tá vendo Azul escuro Pego ela E vou colocar lá No azul escuro Talvez Alguém esteja colocando Em outra Opa Tá vendo O vermelho Tá lá Tá vendo Vou ajudar a proceder O vermelho primeiro Vai vir um homem Pô mal o barulhinho Quer ver Mataram já Eu vou colocar no azul Aqui ó É o seguinte Você vai perceber No mapa Vai ter um barulhinho Você Tum 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 Você vai perceber Fica olhando aqui No mini mapa Tá Vai aparecer um símbolo Vermelho Mais forte Que é o Homem Boma Entendeu Já foi ativado aqui Vamos lá pro azul Claro E aí você destruindo ele No caminho Ele já Claro Você vai estar conseguindo Adiantar a missão Eu esqueci Um deles Ó o barulho Ó o chão branco Ó o chão branco ali Tá vendo Ó lá Onde você parece O chão branco Ó o red O branco aqui Peguei Coloco agora Ativo aqui Ó Beleza E vou ficar procurando Pra vocês Como se vocês Ficarem vermelho Ó Dentro do comecinho Assim eles são fracos Então Eles morrem Tem um susto Na rosa Como você acha Ó Ó Larvina Tá vendo aqui Ó O cara matou ali Tá vendo Aí assim Na rodada Dois Quatro Aí tem a chance de dropar Vamos fazer mais uma rodadinha Aqui Já perdi Uma parte Dele Porque aí Vou ficando aqui E não fica muito extenso O vídeo também Só de dropar uma partezinha Pra mostrar pra vocês Que realmente É aqui que drop Tá Opa Deixa eu ver Azul tá aqui Azul tá aqui Azul clara tá lá Cadê Azul clara Azul clara Azul clara Pra poder ser mais rápido O que acontece Enquanto um tá defendendo Assim Já podia ter pego a chave Alguém Pegue a chave Mesmo ter pego Mesmo ter pego Mesmo se tivesse defendendo Azul Caiu azul Segura azul Porque Na outra rodada Você já tem pra dar o start Tá vendo Só que vai esperando Aqui assim Aparecer alguém Pode dropar em algum lugar Uma chave De uma cor E você ficar esperando Tá vendo Pode Dober uma vermelha Tá vendo Tá vendo Azul pegando vermelha Alguém pegou Alguém pegou já Opa 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 Tá Vamos lá O cara ficou vermelho Mas não colocou ainda lá Tá ali Ixi, tá longe, hein Ok o barulhinho do carinha lá né já linkaram os dois um eu meio que não eu não tenho o azul claro eu tenho um rabo aqui é meio chata porque você tem que ir defendendo chave requerida azul aqui temos uma um branco o branco eu vou dar no banco também vou deixar os caras se virar A gente já liga esse peguei aqui, já liga esse peguei também ó, já vou prendendo Gostei, fica esperto aqui ó, da onde tá vindo vai vir um bichinho, são dois agora, tá vendo, vamos que a gente já completa essa foltada aqui, olha o barulho Vem em grupo aqui, não faz sozinha não, sozinha nem de ser mais demorada, pelo menos o pessoal mata Olha as lindas lá, tá vendo, olha lá, deixa eu mostrar, o cara não deixa eu mostrar No rodado ele não veio a parte ainda, é, uma vai vir na terceira, mais na quarta Deixa eu mostrar pra vocês que aqui que drop tem que ter boa paciência né E também, saiu hoje, saiu hoje, era sete horas, oito horas, e eu demorei o que, umas duas horas, um pouco mais, acho que umas três horas pra pegar todas as partes E também a gente não sabia onde tava a parte, no geral né, mas ele pegou outra parte ali Deu um vermelhinho aqui Opa, olha o inimigo ali, tá vendo ali em cima, olha lá o inimigo Eu quero mostrar pra vocês, olha se ele, aqui ó, ó, tá vendo ele aqui ó, olha lá, vindo ó Ah, o cara não deixa eu filmar maldito, que eu quero mostrar, o maledito mata, eu quero prender ele e mostrar pra vocês, viu Ele tem umas bombinhas presas, né, aqui O branco e os do quadro tão aqui Ah, o legal ficou assim, eles deram uma masterizada nas imagens E ainda tô jogando tudo no Ultra, ó E tá bem legal a imagem, velho Deu uns pau aí no comecinho Quase tá tudo branco Mas agora... Eles consertaram Teve acho uns dois hotfins hoje Tem nada que eu conseguia Desculpa, eu vou mostrar Não esquece de deixar o do quadro de um lado O do quadro tá aqui Puxa, alguém me meteu Cadê o... Vou mostrar Pô, essa aqui ó, também é uma chave do azul claro, tá vendo O gelo fica na mão? Tá vendo? O que acontece? Aqui é azul claro, né? Eu tenho que pegar uma chave antes de... Terminar a rodada. Porque se eu pegar uma chave agora, eu jogo o seguro da minha mão. Cadê o bichinho? Olha o bicho alto, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? É esse bicho aqui, tá vendo? Tá vendo? Os caras não deixaram eu filmar. Nem matando. Veio relíquia, né? Não veio parte dele ainda. Na quarta rodada? Foi na quarta que eu peguei? Olhe aberto, Sunshine. Aqui vamos. Vamos de novo. Na quarta rodada começa a vir. Tem rodada... Eles falam APC, né? Seria na quarta... Na sexta rodada, na oitava. Mas eu acho que eu peguei algumas partes. Neurovisor veio na rodada três, uma hora. Vem muita relíquia, né? Então você pode aproveitar aqui... Aqui vem essa antirrelíquia. E formar relíquia também, né? E também assim, aqui vai ser só... Opa! Opa! Tá na branca eles estão. Poder só essa azul escuro aqui, ó. Um rato eles caram aqui, hein? Peguei um pouquinho... Ó, a luz escuta ali, André. Derrula a farm lá. Ah, desgraça. Olha lá, bichinho. Agora está na vermelha. Ah, vixi. Deu tanto tempo, né? Quem acionou... Quem acionou... Segura um pouco a onda aqui pra baixo. E... Aqui, ó. Falta azul claro. Faça um brilhinho de lá. Taca... Tem um cara meio que... FK. Vamos lá. Da quarta rodada, que é essa aqui... Provavelmente já vai vir uma parte. Eu espero. Porque ele só tem mais ou menos 10% de chance, né? Não é possível você fazer... As rodadas, ele não vinha, entendeu? Uma parte. Demora que eu peguei... Três partes da... Do Gauss aqui. Ó, tá vendo? Peguei um neurovisor, tá vendo? Neurovisor? Não. Foi um... Chassis. Então é o seguinte, gente. Pra não ficar muito extenso o vídeo. Então você vai ter que vir aqui, ficar farmando. Pegou os três partes. Aí você faz o que? Você vai lá no mercado. Vai lá no mercado. Comprar o diagrama. Tá? E farma o seu Gauss aí. Depois eu vou tentar fazer um vídeo aí mostrando aonde estão essas armas novas. Que realmente eu não sei aonde é. Beleza, gente? Deixe seu joinha, seu like aí. Não vou fazer... Que legal. Pra descender pro vídeo. Você vai ficar aqui meia hora e esse arquivo tá ficando pesado. Beleza, pessoal. Até a próxima. Valeu. Deixe seu joinha, seu likezinho aí. Até a próxima. Nóis aí, gente. Opa. Tem que apertar o T pra poder desligar o programa. Valeu, pessoal. Até mais.